E bem galera, antes de acabar esse vídeo totalmente, eu quero que vocês passem no canal do meu primo, beleza? Ele iniciou aí o canal bem recentemente, já tá com 6 inscritos, eu quero que vocês passem lá, se inscreve, porque o canal dele não é, o foco dele não é Minecraft, mas uma coisa bem engraçada aqui, é bem foda mesmo, cara. Ele, narrando com o Kinder, você deve saber o que é o Kinder, que é aquele carinha lá do Google, né? Aquela voz do Google, narrando com outras idiotas, então, narrando vídeos, isso é muito foda mesmo, eu gosto pra caramba dessas coisas, e é muito bacana. Então, ele já tem banner, já tem o vídeo do perfil, é o vídeo não, cara, já tem a foto de perfil, já tem o nome do canal, que é a hashtag Kinder, e galera, passem lá, é muito legalzinho aqui, cara, vamos ver aqui um trecho do vídeo pra vocês terem uma noção como é legal mesmo, cara. Deixa pra lá, que vai demorar pra cacete aqui pra carregar, mentira, vai demorar não, mas, é, isso aqui era pra ser rapidão, mas já tá sendo longo pra cacete. Então, passem lá no canal dele, deixa aquele salve lá nos comentários pra mim, bota lá nos comentários, hashtag VimPeloSJ, se inscreve também, galera, vamos dar motivação a ele pra continuar, fazer mais vídeos, né, porque quando o cara começa o canal, cara, eu sei como é difícil de ele, é, continuar como foi minha situação, beleza, mas eu continuei porque eu tinha um amigo também youtuber, né, ele até parou com o canal já, só que eu continuei e estamos aí, cara. Então, velho, passe no canal dele, se inscreve, e é isso aí, galera, like no vídeo dele também, até o próximo vídeo, falouz e fui! Fala, galera, SJ, na hora das não pra vocês, mais um vídeo, galera, SJ voltou, SJ voltou na ativa, né, porque eu tava passando por uma situação de festas, de família aqui na minha casa, muita zoada, muita loucura, e, é, e acabou isso, cara, então eu vou voltar, trazer vídeo pra vocês aqui, só que é o seguinte, cara, eu tô meio desanimado, cara, eu voltei aqui meio que desanimado pra gravar, porque eu tô meio que sem ideias pra fazer, é, construção aqui na série SJ Survival, e eu quero dizer outra série aqui que é, eita, diacho, é o lag, procurando aqueles, é, aqueles demônios, né, que eu tô sabendo também que tem, já chegou no Minecraft aí, essas viadagens aí, né, deixa eu até botar uma tocha aqui, é, chegou no Minecraft esses mobs novos aí, essas, não sei se sabe, né, velho, o Leak, o Elbrine, diz que agora tá aparecendo nos vídeos, não sei, mas talvez eu vou pesquisar só um pouquinho sobre isso, vocês podem me dizer muitas coisas nos comentários também, ficarei, ficarei muito grato, como que eu posso encontrar eles, como que eu posso fazer essa série, beleza? E também a série com inscritos, cara, eu sei que vocês já estavam perguntando aí, já, nos comentários, né, então, não pare de escrever aí, e relaxa o que eu vou falar, ó, tem um parceiro aí, galera, que é o Luke Play, Luke Play? Não, é Luquinho, cara, é o Luke Play o quê? Luke Play é o nome antigo do canal dele, porque eu tô com isso na cabeça até hoje, é o Luquinho, beleza? Tá aí na descrição do canal dele, Luquinho, né, Luquinha não, Luquinha também é parceiro do canal, e Luquinha excluiu o canal, galera, então é ferrão, tá, Luquinho, tá? Luquinho, canal do Luquinho, vai tá aí na descrição, beleza? E talvez eu vou fazer a série com inscritos com ele, cara, porque ele já tá fazendo a série com inscritos lá, ele comprou o Realme, beleza? Com 10 jogadores lá e tals. E aí eu vou tá... Já falei com ele, inclusive, já falei com ele, só que não tá nada confirmado ainda sobre a gente fazer essa série, mas acho que ele vai aceitar de boa. Velho, o Realme só cabe 10 pessoas, galera, vocês sabem que o Realme só pega 10 pessoas, isso é horrível, tá? Podia pegar pelo menos umas 30 pessoas logo de uma vez, porque... É, eu sei, juntando meus inscritos aqui com os inscritos dele, vai dar 100 pessoas no servidor, beleza? E, velho, eu vou falar com vocês ainda sobre isso, beleza? Eu vou confirmar com ele se vai poder fazer com ele ou não, né? Porque a vez lá já tá lotando com os inscritos deles. Eu vou perguntar a eles se vai dar pra fazer, beleza? E é o seguinte, cara, se não der, ou se der mais pra frente, a gente pode criar outro servidor, assim, da gente mesmo. Não sei como de acha, né? Não sei se tem como mesmo fazer um servidor assim, se a gente quiser, pra gente mesmo grande. A gente vai tentar fazer uma série grande, cara, porque, caraca, só 10 pessoas, né? Só 10 pessoas, assim, de inscritos é muito pouca pessoa, eu sei que vocês vão querer mais. E também é muito importante me seguir no Twitter, porque quando eu iniciar lá essa série com vocês aqui, né? Num servidor do Realms dele, vai ser... Como é que eu disse? Eu vou avisar lá pelo Twitter, tá ligado? Então, é mais importante vocês ir lá no Twitter e falar. Galera, eu tô com a voz meio diferente, né, cara? Porque eu acho que minha voz, né? Eu bebi muito whisky lá na... Mentira, tô brincando. Na verdade, eu tinha um pouquinho só, foda-se. Eu tô com a voz meio rouca aqui, meio grosso, tá meio estranho mesmo aqui eu falando, né? Você pode perceber também que quem viu nos vídeos passados aí, tá ligado? Que minha voz tá meio estranha mesmo. E olha só. É só isso, cara. O que eu tenho que fazer pra vocês. E mais uma vez, vocês estão entrando no canto de inscritos. Se você quiser, se você comentou aqui e não entrou, se você comentou aí no vídeo passado aí e não está aqui, cara, é porque eu não vi seu comentário. Porque você não comentou no vídeo novo e tal, né? Porque eu postei aí no último vídeo. Postei no último vídeo e você não comentou lá. Comentou num vídeo bem velho que eu não vi, beleza? Então, se você quer participar, comenta num comentário desse vídeo. Ou se você estiver vendo esse vídeo aqui muito tarde. Veja, eu já postei um vídeo, né? Dessa série aqui, a série de survival, recentemente. Se não, você comenta aqui embaixo e se dá aqui mesmo, beleza? E quem entrou aqui foi Rafa Brito e João Felipe, beleza? É uma dupla, né? Porque eu ouvi lá o nome da conta dele. É assim, galera. João Vitor e... O que mesmo? João Vitor e Rafa Brito, beleza? Então, eu botei o nome dos dois juntos, né? Vai que eles são gêmeos, assim, tipo, né? Não gostam de se desgrudar nunca. É vocês entenderam, né? É só uma brincadeira. Não liga pra mim, não, que eu sou bicho. Bom, é a seguinte, galera. Eu quero que vocês comentam aí. Coisas pra mim fazendo esse survival aqui. Eu sei que tem... Eu tenho... Quer dizer... Tem várias coisas pra gente fazer aqui. Tem várias coisas, inúmeras coisas pra gente fazer aqui. Né? Porque já chegou várias coisas no Minecraft de novo, assim. Pistão, essas viadagens e tudo aí. Vocês estão ligados, né? E dá pra fazer milhares de coisas. Só que eu tô meio sem ideia. Eu quero que vocês comentem aí coisas pra mim que tá fazendo. Que vocês veem no canal de um amiguinho aí. Ou que você, né? Tem em mente aí pra fazer na sua série. Ou que você quis inventar aí no Minecraft. Sei lá. Comenta alguma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer... Tem várias coisas que eu vou fazer ainda aqui. É porque eu tô sem tempo também, galera. Escola, tá ligado? Voltei à escola e tá... Né? Eu dei escola. Sou brincadeira. Eu dei escola. Porque escola, tipo... É bom pra caralho. Só que tem alguns assuntos que é uma merda. E você tem que se dedicar muito. E você tem que perder muito tempo naquela porcaria. Beleza? Eu tô falando de química. Pra quem não sabe, eu dei o química. E é isso aí. Bom. É o seguinte, cara. Eu vou terminar com esse vídeo por aqui. Então, galera. É o seguinte. Acho que eu perdi... Não, não perdi minha intro, não. Na verdade. Já recuperei minha intro. Só que eu recuperei só uma delas que, né? Fiz uma merda aqui no celular. E, tipo... Também ainda tá na galeria. Só que apagou. É. Eu sinto muito. Mas foi isso que aconteceu. Mas eu não tenho problema... Caraca, tá dando muito lag, velho. Que merda. Eu não tenho problema não. Eu vou recuperar essa bagaça aqui. E se você comentou o nome de cavalo também no vídeo passado. Nos vídeos passados. Comenta de novo. Porque... Não dá pra ver lá. Quer dizer, dá pra ver sim. Mas eu tô com preguiça. Comente de novo aqui. Nomes pra eu botar. Beleza? Só tem... Só tá faltando um, dois pra eu botar os nomes, cara. Então... Fica aí a escolha de vocês, beleza? Que teve bastante concorrência. Acho que uma vez teve... Acho que alguém comentou sim. Não. Acho que teve relâmpago, cara. Acho que eu posso botar relâmpago. Outro, vocês ficam aí comentando pra ver o que vocês querem, beleza? Bom, galera. Eu voltei. Talvez eu vou botar essa série nova. Talvez eu vou botar essa série com vocês, beleza? Embaixo eu tenho um pouquinho de tempo. Quero ver se eu... Acho que eu vou ter que abaixar a frequência dos vídeos aqui no canal. Não vou poder botar vídeo todo dia. Porque vai ficar muito puxadão pra mim pra caramba. Quero botar pelo menos uns três vídeos por semana. Antes eu vou botar vídeo todos os dias. Porque me conhece aí, cara. Eu botava vídeo todos os dias. Era foda. Tá ligado? Mas eu acho que não vai dar pra botar mais três vídeos por dia, galera. Eu vou tá botando vídeo por dia. Três vídeos... Não vou tá botando mais três vídeos por dia. Um vídeo por dia. Mas eu vou tá botando três vídeos por semana aí. No mínimo, no máximo. Não sei. Porque ainda não tô ligado como é que vai ser daqui pra frente. Mas é o seguinte, cara. Eu vou dar mais esse vídeo por aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, like no vídeo. E até a próxima. Falou-se. Fui. Essa foi a intro. De final também tem...